O secretário de Estado, Proteção Civil, Alessandrino de Aroso e a reunião interministerial para análise e resposta a desastres naturais, segundo a Nenê, apresenta dados detalhes com apoio de SIRNB, Forona, vítima de incêndio e atina de Gotuk. A Nenê, Alessandrino Moça, apresenta dados para apoio e recuperação do Colégio de Sagres Maliana e Berreta Incêndio e a Louron Ida Fulham Marçul. Em 2019, os famílias de todos os famílios, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, em mero aliquiça. E hoje é verificado que a população de NB e Macá sai vítima, retém apoio para um montante total de 933 mil dólares americanos. NB é 934 mil dólares americanos. NB e NB, e a atuação do governo Ralu, fomos para apoio a IHAN no material SILA, na construção do material Rolí-Belhadia Falcerniana. E a reunião com a Comissão Inter-Ministra Alne, Vice-Primera-Ministra, no Ministro da Solidariedade Social e na Inclusão, Armanda Berta, apresenta mostrados com o apoio da população russa e MCC, na cooperação do Ministério na Organização Ciracelo, onde foi apoio para vítimas de NB e retém desastres naturais. Octaviano Gomes, Ferdi Soares e Ziamen.